Sorte dele que o pinguim me salvou, mano Puta! Boa! O cara apertei no botão da última, ela não tô, mano Nossa, boa! E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E, galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Reservouved E dessa vez aqui o vídeo, depois da atualização de 2018 Depois dessa big atualização que teve Eu já comecei tendo erros aqui Depois dessa atualização, tá bom? Eu tive que escolher o jogo todo E baixar ele totalmente de novo E eu fiz isso, agora deu certo aqui Tô conseguindo logar de boas Teve muita coisa nova aí Muitas mudanças aí no... No jogo Desde a questão de você poder Usar os itens e tal As paradas aí tudo, hein? De buffs e nerfs de personagem Campeinha nova Check-in novo aí de algumas paradas Muita coisa diferente, mas muita coisa nova aí Recompensa de level também Essas paradas aí Enfim A Wendy É a nova campeã que tem no game agora Porém eu não vou trazer vídeo com ela Galera, não agora Porque Cara, ela tá só por Tokens, velho Tipo, eu não entendi Por que que a R2 fez isso aí, beleza? Colocou ela só por tokens Ou tu compra ela por 799 tokens Ou ela e a skin por 1390 tokens, beleza? Então, sacanagem isso aí, velho Eu nunca vi nenhum herói chegar novo E você tinha que comprar ele só por tokens, beleza? Mas eu sei que eles fizeram isso Pra ganhar grana Mas eu achei uma sacanagem aí Achei palha pra caramba Tinha que ter o jeito aí Pra você comprar Por gold, beleza? Até porque eu tava juntando gold Pra comprar ela Mas enfim Eu sei que daqui 6, 7 dias Ela vai sair pra gold Então Eu vou comprar ela Quando ela estiver Em gold, beleza? Não vou comprar ela agora Não vou usar ela agora Não pretendo gastar Dinheiro pra comprar Ela e a skin dela, beleza? Pra comprar outra skin Até que seria Eu faria Mas não pra comprar uma campeã Só pela campeã, beleza? Nem sei se ela é boa Eu compro, gasto E daí ela é ruim pra caçamba Ou sei lá Não vale a pena Entendeu? Eu não vou fazer isso Então hoje eu vou trazer Um vídeo da Nightshade Pra vocês, tá bom? Como vocês viram no título aí Vou trazer o vídeo dela atualizado Com uma build atualizada Pra ela, beleza? Porque ela foi bufada Então ela teve um buff aí Então eu vou trazer um vídeo aí Com uma build atualizada Pra ela depois desse buff, beleza? Então bora pro vídeo Chega de enrolação Tamo junto, é nóis Então galera Voltamos aqui E como vocês podem ver Eu tô com a nova skin dela aí Tô trazendo também A minha skin pra vocês aí, beleza? É... E bora lá É a minha primeira partida aqui Nossa, vai passando um avião aqui Bem agora, mano Beleza, galera É a minha primeira partida aqui com a... Depois da atualização, beleza? Eu não sei como é que tá Em questão de lag Ou sei lá o que, tá ligado? É... Eu sei que é a minha primeira partida Então vamos ver Qual é que vai ser O que vai dar Eu não sei Eu não sei Vamos ver Não sei porque o cara tá lá E não tá pegando buff aqui A atualização foi muito grande, galera Parece que você já sapeca esse like E já se inscreve Se você não é inscrito no canal, tá bom? Eu trouxe um vídeo aí pro canal Falando sobre todas as novidades Dessa atualização, tá beleza? Sobre tudo que vem de novo aí Skins Campeões Sobre todos os buffs Todos os campeões que foram embufados Nerfados Balanceados Eu trouxe tudo isso aqui no canal Então se você não viu E quer saber sobre isso Você vai procurar ali Que tá ali, galera Beleza? Eu posso até deixar o cardzinho aqui em cima Tomara que eu não esqueça Mas vai tá lá O vídeozinho bem completo mesmo Tô tendo tudo aí pra vocês É bem da hora Bora lá A gente tá sofrendo uma pressãozinha aqui na lenda Porque tem um mago ali Um suporte Que é o arboros Os arboros tem um controle de lane bem bom Então a gente já tá se ferrando aqui já Mas vamos começar devagarzinho Tem que plantar Não sei onde é que o cara tá indo aí Colocar o Malward aqui Deixa a gente fazer primeiro e segundo item Pegar o ult e fazer o segundo item E daí a gente já vai parte pra cima aí Porque agora eu não sei se é muito Vale muito a pena Beleza Vamos vir aqui Vamos vir aqui Não podemos parar A outra tá com um lag ali, velho É ferro, time Nossa Sorte dele, velho Sorte dele Que o Pinguinzinho salvou, mano Uta Boa Cara, apertei no botão da ult Ela não ultou, maluco Nossa, boa Nossa senhora Me ferrei legal aqui, maluco Cara Eu pensei A ult não pegou, cara A ult dela não me acertou E Depois ela tava ali do ladinho Mano Do céu Quase que eu me salvo aqui, velho Ah, não acredito Mas enfim, velho Beleza Vamos aumentar essa aqui, tá bom Por causa da passiva dela também Que tem nessa habilidade Então vamos já aumentar essa aqui também Vamos pegar aqui, cara Eu vou ali na Se não roubaram Beleza, não roubaram Beleza Eu vou farmar aqui nessa Nesses bichinhos aqui O buff que ela sofreu Foi nessa habilidade aqui Que ela transportava Ela só teletransportava E silenciava os inimigos Um raid de 300 aí Agora ela faz isso também Tudo Porém ela também dá dano aí Dano mágico É O level máximo Ela dá 200 de dano Beleza Vai progredindo aí De 100 eu acho Até 200 Vocês não abrem a magia aqui ainda Essa nava aqui Mas é isso, tá bom Esse foi o buff Que ela sofreu Muito bom Muito bom Mesmo Porque ela não tem Só uma habilidade agora Que dá dano nesta Beleza O pinguim Acho que vai matar sim Véi Fute Boa Boa Nagtie sempre foi uma campeã bem boa Mas agora Fica isso aí Cara Tá muito boa Muito boa mesmo Vale muita Joga com ela O jogo tá me dando 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 Tutorial Véi Nossa Me ferrei Nossa senhora Maluco Pera 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 O cara tá na merda Ali Véi Eu não vou riscar Vai Tava com muita pouca vida Beleza Vamos sair de fininho Aqui Tem umas travadas Ali Eu vi bastante gente Reclamando De algumas coisas Do game Que não conseguiram Entrar E tudo mais Eu também não consegui Entrar Beleza galera No começo Tive que De instalar o jogo Como eu falei Instalar todo ali De novo Vamos aqui Eles vão tentar Derrubar a torre Mas eu não vou deixar A Yuki tá sofrendo Ali por causa Do lag Boa 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 Como vocês podem ver Nightshade Tá muito boa Tô tendo queda de FPS, cara Esse aqui tá muito chato, mano Não sei porquê Essa é hora de trocar o celular O que tá rolando aí, mano? O jogo tá esquentando muito o meu celular Não sei, não sei, não sei Tá meio complicado isso aí, mano Vamos sair dessa lane aqui Vamos para outra lane Eu tive que vazar porque não tinha como, né? Vamos ver se eu consigo pegar o buff aqui Nossa, olha só os lagzão que tá dando Lapina tá minando o negócio aqui, véi Nossa, que sorte Salvou o cara, véi Boa Usou a ult, vaza Sem ult, agora tu vai Vaza, 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 vaza Não tem como, véi Não tinha como vazar Se eu tivesse a habilidade ali Só que tava em cooldown Dá pra sair até Ai, o que eu tenho que jogar contra a 6 Beleza, vamos ver aqui A gente não pode Tipo, ratear nas torres, véi Tem que ficar sempre prestando atenção Tipo, aqui eu tenho muito minho ali E aqui o pinguim vai ser Ah, filha da mãe Não tinha o que ele fazer ali, véi Ele não soube fugir Não sei nem se ele conseguia fugir ali Eu ia atrás até matar Beleza Vamos tentar dar uma levada na lane aqui Vou atacar esse minho aqui Não adiantou nada Tá, tô com dois ali Então eu tenho que zarpar A Sarah me atacou dois ataques Minha mana foi pra puta que pariu, véi Beleza Tá tendo TF e a eles vão pra lá Eu? Creio, né? Eles foram pra lá mesmo Vamos lá, vamos Existe, Maria Levou todo mundo, véi Morreu, filho Morreu Mas a torre foi levada aqui Beleza Foi, lutou Ninguém ataca ele quando ele luta, véi Pelo amor de Deus Beleza Agora é nóis A Yuki tá lutando Numas horas bem A Yuki era o Nara Tá lutando numas horas Bem aleatórias, né? Vamos, gente Vamos pra cima Não tem tanque, véi Por isso que é complicado Jogar sem tanque, mano É complicado Boa, vamos castigar esse Se eles saírem da torre de genócio Voltaram Tô à toa, mano Tô à toa, tio Tô à toa Pode usar o que for Boa, rapina Tem dois contra dois ali embaixo Pelo amor de Deus, cara Estão apanhando de dois É complicado Beleza Foge mesmo Eu não quero TF com vocês Ultou Ataca, tia Ai, tá de brincadeira Que ela não foi atrás, véi Ataca os inimigos Pengwing 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 tá ali faceiro, né, mano Bombado Vai, filho Ataca Oh, errou a skill Boa, já era Já era EG grande ali Beleza Beleza Eles não sabe o que é recuar, velho O time não sabe o que é recuar Não presta atenção no jogo, mano Boa Boa Nossa senhora, não durou nem tempo Maluco do céu Na verdade, quem me salvou ali foi do Nara de eu receber dano, né? Nossa, velho. Tancando três ali, maluco. Boa. Torre foi. Tem dois magos, cara. Deixa eu ver como é que tá ali o time de eles ali bem certinho pra eu pensar aqui. E o que... Eu vou fazer uma parada aqui diferente, velho. O último item aqui. Escuta o cristalino. Ah, beleza. Vou vender esse aqui, tá bom, galera? Eu vou fazer outro item aqui por causa de... E depois eu explico pra vocês certinho. Eu vou comprar. Beleza. Só dá pra comprar quando eu tiver... Esse aqui dá pra comprar? Beleza. Escuta o que sai em dois e 225. Beleza. Vocês vão entender porquê. Eu não sei nem se a gente vai precisar usar isso, tá? Mas depois eu falo pra vocês... Porque eu quis mudar. Vamos levar o zakar lá, gente. Vamos levar o zakar lá, gente. O que é que deu aqui agora? Tá me atacando, me atacando pra não fazer nada? Nossa, me ferrei ali, velho do céu. Lasqueira louca. Beleza aqui. Resistência de magia. Minha equipe está destruída. Minha equipe está destruída pela terra. O Lunário está até ferrado aí. Vai descer pra focar em... Minha equipe está destruída pela terra. Minha equipe está destruída pela terra. GG é grande, hein. Boa, time. Beleza. Beleza, galera. Vamos para a build ali então. Vou explicar para vocês. E falou. Beleza, galera. Estamos aqui de novo com a build. E a build é bem simples, tá bom, galera? Como vocês sabem, a Nightshade é um herói corpo a corpo, tá bom? Então, ela precisa de mais certa resistência, como eu sempre digo. Ela é uma assassina. Corpo a corpo, então ela vai sofrer dano. Ela não é uma herói de distância que pode ficar mais para trás e ir atacando. Então, ela vai sofrer dano. Então, ela precisa de mais uma certa resistência. E ela tem uma passiva que dá o escudo para ela. Quando ela sofre dano, é um escudo que dura alguns segundos. E consome algum certo dano, beleza? Então, é bem bom, não é mesmo? Mas, por primeiro, eu não coloco as botas bélicas. 500 botas guardiãs, cara. Que dá mais 35 de armadura. Acrescenta 80 de velocidade de movimento, que é a base. E consegue também 70% de distância de bloquear 30 de dano, beleza? Então, eu coloco as botas guardiãs de primeiro aí. De segundo, galera, eu uso aí o punhal ígneo, tá bom? Se vocês viram o meu vídeo que eu fiz sobre a ação, vocês sabem que esse punhal ígneo foi nerfado, beleza, galera? Antes, ele não dava 40 de dano. Ele não consumia 40 de mana do alvo. Ele consumia, acho que 80, se eu não me engano. Eu não lembro direito. Eu não lembro quantos que ele consumia antes. Porém, pra Night Shade ele ainda tá muito bom. Por quê, galera? Presta atenção aqui agora. Ele consome 40 de mana e causa dano mágico, beleza? Ele consome 40 de mana e causa dano mágico, beleza? A Night Shade tem a primeira habilidade dela. Aqui, olha só. Tá bom, até aí, tranquilo. Mas também tem aqui, ó. Passiva. Cada ataque consome mana do alvo, causando a mesma quantidade de consumo de mana por acerto. Num level máximo, 60 de mana consumida. Ou seja, essa habilidade no level máximo consome 60 de mana por ataque, tá bom? E o punhal ígneo consome 40. Ou seja, vai ser 60 de mana por... Vai ser 60 de mana por ataque. Cada ataque que você deve é consumir 100 de mana do alvo, beleza? E vai dar dano mágico. Vai dar dano mágico tanto da habilidade passiva dela ali, quanto do punhal ígneo. Então, vai ser... Tu vai estar dando dano de corpo a corpo nele. Tu vai estar dando dano mágico nele. E tu vai estar consumindo 100 de mana por ataque dele. No level máximo dessa habilidade. Então, aí, com o bado com o punhal ígneo, a Night Shade fica muito forte, muito boa. Também por a ult dela dar maior dano quanto menos mana o alvo tiver, beleza? Ou seja, vamos ver aqui, ó. Night Shade persegue sua presa, causa atordoamento ao alvo inimigos, ao alvo individuais e dano mágico equivalente ao dano de base. Mais a quantidade de mana perdida pelo alvo. Ou seja, ela dá 450 aí, mais a mana perdida pelo alvo, vezes 0.4. Então, ela vai dar quase 150 de dano, mais a quantidade de mana que o alvo perdeu, vezes 0.4. É muita coisa, velho. É muita coisa mesmo. É uma ult muito boa aí. Se você usar os itens certos e fazer direito, ela mata o inimigo aí. Então, ou seja, é 4 acertos no inimigo. Tu vai atirar o HP dele todo. Tu vai atirar a mana dele toda. Tu vai atirar, bem dizer, metade do HP dele. E tu vai atirar e matar o cara. Entendeu? É mais ou menos isso. É praticamente isso. Então, ela também precisa de uma velocidade de ataque aí, que fica bem boa. Mas é por isso que eu tô usando o Punhal Wigno com ela ainda, tá bom? Eu não sei se eu vou continuar usando o Punhal Wigno nos outros heróis que eu uso. Como a DCs e tal. Eu não sei como é que vai ficar pra ele. Se vai continuar sendo bom, se não vai continuar. Eu não testei ainda. Essa foi minha primeira partida aí, depois da atualização. Então, eu não sei como é que vai ficar. Eu vou ver isso. Depois, qualquer coisa, eu trago o vídeo atualizado aí pra vocês, beleza? Então, o segundo item é o Punhal Wigno. Que a gente dá esses negócios aí do... Do dano aí, do mágico, que tira a mana. Ele também tem 35 de velocidade de ataque. Então, vamos pra ela. Dá agilidade do ataque e dá também mais 10% de velocidade de movimento. E também ativando a habilidade do Punhal Wigno. Causa imediatamente 250 vezes 2 de agilidade de dano mágico ao alvo. Reduzindo a velocidade de movimento de 30% durante 3 segundos. É um item muito apelão ainda. Muito roubado ainda. Mesmo ele se tendo nerfado, eu acho que é um item muito bom ainda, véi. Sem comentários. Terceiro item, espadas bicolors. Eu escolhi ela porque ela é um item muito bom pra heróis corpo a corpo, tá bom? Eu recomendo vocês usarem espadas bicolors pra heróis corpo a corpo. Mais do que Monarca de Jade, tá bom? Essa aqui é melhor aí pra quem é DC, beleza? Por causa da agilidade aí e tal. Eu prefiro usar espadas bicolors pra heróis corpo a corpo. Isso aí foi até dica de inscrito meu que eles me indicaram isso. E eu testei e realmente é bem melhor, tá bom? Ela dá força que vai acrescentar HP pra vocês. Te dá mais 25 de dano. E uma coisa muito boa que é mais 25 de velocidade de ataque. O que a Nightshade precisa muito. Como eu falei antes, quanto mais rápido você atacar, mais rápido você vai matar teu inimigo. Então, é muito bom pra ela. E também ela te acrescenta mais 12% de velocidade de movimento. Ficou um banho aqui, ó. 10, 12, 22% de velocidade de movimento a mais aí já. Junto com esses três itens aí, beleza? E concede também a cada ataque 30% de distância de reduzir a velocidade de ataque dos inimigos em 35, beleza? E... É... É... Para heróis corpo a corpo e 20% para heróis de distância e velocidade de movimento em 35, beleza? Então ele também pode reduzir a velocidade do ataque do alvo de 35. E 35% da velocidade de movimento do alvo. Então é muito bom pra você conseguir perseguir teu inimigo se ele quiser fugir. E como... Se você estiver jogando contra um ADC, também atacando um ADC, reduzir a velocidade de ataque deles aí pra vocês perderem menos HP, beleza? Quarto item, galera. Como a Nightshade precisa... Aí ela... É corpo a corpo, ela vai sofrer dano. Eu coloquei esse capuz diabólico que é um item pra durável aí, beleza? Que ele vai te acrescentar mais 30 de armadura. Vai te dar mais uma força aí de 30 também acrescentando HP. E vai te dar mais 10 de regeneração de vida, beleza? É muito bom esse 10 de regeneração de vida. É... Ele tem também um nó acumulado aí de roubo de vida física em 25%. É... Parecido aí com a Máscara Diabólica. Só que a Máscara Diabólica dá roubo de vida física de 20%. É... Esse item aqui dá um roubo de vida física de 25%. É mais do que a Máscara Diabólica, beleza? É... E se você ativar ela, a habilidade desse item aqui... Ela aumenta o roubo de vida física em 125% por 3 segundos. Ou seja, 3 ataques teus vai recuperar todo o teu HP. É muito bom. Vale muito a pena, galera. É muito bom mesmo. Eu uso esse item aqui na minha build aí de Lapina Tank, de... A Lerquina que eu fiz aí ficou muito tapelona, tá bom? É... Esse cara vem pensando que vai me matar. Eu uso essa habilidade aqui e recupero o meu HP, cara. Sai o vivo das TF, cara. Às vezes eu fujo aí de 3. 3 me ataca e eu ainda consigo fugir. Então é muito bom. Vale muito a pena. É... O quinto item... Eu coloquei o canhão divino, tá bom? Que te acrescenta mais 100 de dano aí. Dá 20% de chance de causar crítico. O dano crítico também vai aumentado em 250%. Ou seja, tu vai tirar mil e pouco aí do alvo, beleza? Se tu dá um crítico. É muita coisa, cara. Muita coisa. Vale muito a pena esse item aqui, beleza? Se vocês quiserem colocar um outro item que tem velocidade de movimento. É tipo o cajado dourado aí. Que dá mais 81 de dano. Velocidade de ataque aí. E também tem uma habilidade... As habilidades não acumuláveis deles são bem boas. Vale a pena também, galera. Mas eu coloquei isso aqui mesmo. Mas no caso do crítico aí. Pra dar um dano bem forte aí. Acabar com os inimigos mesmo. E por último, galera. Eu tenho a armadura imperial. Que acrescenta mais 90 de armadura. Mais 35 de velocidade de ataque, beleza? Realmente a armadura em 30 pra aliados e edifícios próximos. E reduz a armadura de inimigos e edifícios em 30, beleza? E aumenta também a velocidade de ataque em 15 pra todos os aliados. Próximo nos raios de 1200. O que aconteceu ali que eu troquei no final da partida. Eu troquei esse item e fiz o outro item ali. O escudo cristalino. A gente tava com dois magos no time adversário. Um que era a Lunária. E o outro que era o Arboros, né? Então, eu resolvi, em vez de fazer isso aqui, cara. Como eu já tinha a bota. E como eu já tinha o capuz diabólico que dava aí armadura. No total eu tinha 30. Tinha 65 de armadura. Eu resolvi tirar isso daqui e fazer o... O escudo cristalino. Porque eu não tinha nada de resistência mágica. Então, esse escudo cristalino me dava aí mais 20 de resistência mágica. Além de acrescentar mais vida e mais mana pra mim, beleza? E herói escorpar corpo tem aí a chance de bloquear 80 de dano, beleza? E se minha vida estiver abaixo de 35%, eu tô dando sofrido. Um dano mágico sofrido. Reduzindo em 35% por 4 segundos, beleza? Então, é muito bom esse item aqui. Vale muito a pena. Por isso que eu não fiz essa armadura. Eu fiz a escudo cristalino, beleza? Então, daí fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou deixar a build assim como tá. Se tiver maga, eu vou lá e troco o último item por escudo cristalino. Que vai dar uma resistência maior, uma resistência mágica. E como não tem nenhum item que tá dando resistência mágica, eu coloco o escudo cristalino. Se não tiver, tiver só um mago ali, eu vejo que não tá dando muito trabalho. Eu deixo esse item aqui, o armadura imperial. Pra dar armadura mesmo e ficar mais apelão ainda, beleza? E é isso, galera. Essa é a build de hoje, beleza? Build atualizado aí da Nightshade. E trazendo a skin pra vocês. A skin ficou muito bonita. E espero que vocês tenham gostado dessa build, desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, peço que vocês saibam, pequem esse like. Porque eu gostei de vocês, ajuda muito o canal. Vocês não sabem o quanto me anima, cara. Quando vocês não gostei. E eu, bah, a galera tá gostando. Então, me anima a fazer mais conteúdo. Eu quero gravar mais e mais pra vocês, beleza? Se inscreve se você não é inscrito no canal, galera. Deixe nos comentários, deixe no vídeo de conteúdo, feedback de vocês, tá bom? Desse vídeo. Ative o sininho pra receber notificações de todo vídeo novo e não perdendo uma novidade, tá bom? A gente tá chegando a 500 inscritos aí. Muito obrigado, galera. Porque isso não é só mérito meu, é mérito de vocês também, inscritos, beleza? Já já a gente tá a 1k aí. Eu creio que até o final do ano a gente pega 1.000 inscritos, beleza? Vamos ver como é que vai ser. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado realmente. Compartilha com os seus amigos aí os vídeos, galera. Compartilha nas redes sociais também. Que ajuda muito o canal, cara. Ajuda muito o canal quando vocês compartilham o vídeo de vocês nas redes sociais, beleza? Porque daí mais gente vai ver, mais gente vai se inscrever. Mas ajuda muito. E gostei de vocês também, faz toda a diferença. Comenta aí, interage comigo nos comentários que eu respondo todo mundo. Vamos conversar, vamos se ajudar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Obrigadão por ficar até o final. Tamo junto, é nóis. E falou! Tchau, tchau.